Salve, salve galera, hoje com um pouquinho menos de entonação na voz, se liga na horinha, 3 e 37 da manhã de um domingo, que alegria, venho mostrar pra vocês, alguns já perceberam aí pelo título do vídeo, mas tá na hora, pensei que não ia chegar, falei nossa vai chegar a hora do meu necro, pá, veio mais dois, aí puta que... Que tá acada nas pernas né, mas vamos lá, oferta de temporada, primário, baú de itens do herói, lembrando que a gente tem a opção apenas da sereia bilu aqui, vamos lá, pá, e aí, compartilha no clã, e vamos lá, vamos ler aqui o que o item faz um pouquinho, Veio o item da sereia? Veio o item da sereia, veio, veio da sereia, você acredita, que coisa, puta... Surpreendendo o total de zero pessoas? Surpreendendo o total de zero pessoas, então, lembrando que o item aumenta aqui, o dano da maré, 20%, isso aqui é bom, mas vai ficar melhor quando você for upar aqui né, Aumento de chance de crítico, 20%, isso aqui, meu amigo, é, vamos já já a gente chega, e a chance de repetir bolha é 30%, marca isso aqui, 20%, mais... A meninona aqui, cadê? Opa, passou um negócio ali, quem viu, viu, quem não viu, não viu, quem viu de novo, quem não viu, aí beleza, isso aqui é muito importante, 45% de dano, mais 20% de dano, e isso aqui, que é uma coisa assim, estúpida, vai aumentar 0.4% a hora que eu pegar ela no 20%, Então vai ser 0.8 a cada 2, então 0.8, 0.6 mais 1.8, 2.4, então vai subir 5%, vai pra 5% ali, mais 20, né, se eu não tô muito maluco, se eu não tô muito maluco, vamos lá, uma meninona 7, pá, você tá me falando que ela é uma estátua? Só o item? Só o item? Só o item vale uma carta que é 7? Máximo de mana? Cara, isso aqui é absurdo, muito forte, não dá velocidade, mas a velocidade tá na espada, tem problema, entendeu? Tá certo, nenhuma espada pega 120% de coisa, né, mas pera lá também, tinha que ter algum contraponto, beleza. Seguido aí do buchicho que o velho não vai ter escudo, mas, pensa comigo, um deck que no futuro, o Fael pode até me agradecer aí, né, Fael, um abraço aí pra você, do Tesla, vem comigo. Tesla, olha aqui na Driad, pombo bonitinho ali, essa menininha no 15, dando silêncio nos bosses, a hora que entra, ah, entrou, tomou, não sei o que, joga a bolha da sereia, eu acho que fica forte, 60 e tantos por cento de aumento de dano, você pode até tirar o teu amuleto, entendeu? Pra colocar o amuleto pra prejudicar o cara, porque você já vai ter suprindo ali do item, então eu acho que quem tem o item da sereia e quando for mudar o meta vai tá muito forte, e, num futuro longe, né, tadinha da minha Banshee, ai, só de olhar que falta muito, eu fico triste. É, bora, bom, então é isso aí, eu queria mostrar outra coisa aqui pra vocês, cadê? A DH minha já está no máximo, eu já tinha mostrado isso no vídeo anterior, o meu invocador está no máximo, já tem uma sobrando, pemo aqui, vamos lá, deixa eu fazer aqui com vocês, que eu abri o vídeo justamente pra isso, abriu uma poeirinha, vamos ver a cartinha que vem, Driad, excelente, a gente vai vir aqui no boteco, sai, 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 tá, boteco é aqui, então conta comigo, uma Driad, duas Driads, o invocador que sobrou, ele veio aí de enxerido, e, ai meu Deus, tchau, carcerário, tchau, bolhas, tomando que não me arrependa, ó, ganhou um negócio, Avatar, legal, e tinha mais uma coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá no 20, né, mais 10% aí de ataque, compartilha no clã, então pessoal, olha, vamos ver aqui o que eu já fiz aqui, né, é, coloquei o invocador no 15, comprei o passeiro heróico, coloquei, abri o item da sereia, coloquei o necro no 20, esse boteco aqui rendeu pra mim, viu, eu consegui completar várias coisas que eu tava querendo, baú da sereia expira em X dias, mas ela vai ficar no 15 aí de castigo, por um tempo, deixa aqui isso aqui juntar, isso aqui juntar, falta mesmo abrir alguma coisa, tá, eu acho que é só isso, é, vamos lá, galera, esse vídeo tem dois propósitos, né, primeiramente o título aí não é clickbait, né, eu não sei se tem algum outro BR, se tiver já um BR com todos os itens, me perdoa, mas não é de conhecimento, perguntei pra algumas outras pessoas aí, ativas na comunidade, ninguém sabe me falar se tem algum BR com todos os itens, tá, é, atualizando aqui, né, esse monte de coisa que eu fiz, placar, vamos ver se eu, se pelo menos eu voltei pro 20, né, aí, boa, caralho, nossa, nem palavrão, né, e abri bastante ali, né, o, a vantagem de 28 pra 79, então eu tô relaxado aí, pelo menos umas 3, 4 cartas na frente do cara, e vamos ver, né, geralmente os... Tá, vamos lá, foco, só um minutinho, que tá tendo treta na rua 3 e meia da manhã, quero assistir, né. Ah, treta é mais importante, né, cuidado. Obrigado. Obrigado. a casa de família já tem até polícia na rua e eu não ouvi tava aqui concentrado é o seguinte vamos lá galera eu tô nesse vídeo aqui para fazer o recrutamento para nomads que você tem aí mais ou menos 2.500 de crítico 3 ou 4 de reputação vou deixar o link aqui para vocês é do para preencher o formulário mesmo a gente vai estar abrindo algumas vagas aí quando a guerra começar a acabar e a gente tá buscando players que estão competindo querendo competir na guerra é esse é o nosso foi o nosso foco principal a gente deu uma desvirtuada mas a gente tá querendo voltar no caminho certo algumas estratégias estão dando certo mas no mais a gente está abrindo essas vagas vou deixar o link aqui fixado tanto do nosso discord quanto do formulário e faltou mais alguma coisa teve vou deixar aqui no carro agora que eu tenho cai de fixado por aqui ou aqui não sei onde que é mesmo eu acho que é para lá naquele canto de lá assiste o último vídeo ele é um pouquinho diferente de um mobile é é o Marvel que é o snap e eu também tenho outro vídeo do fortnite vou deixar aí para mostrar para vocês é muito obrigado galera eu só peço para vocês clicarem no sininho porque a minha constância de postagem de vídeo não é tão alta então é bom sempre você ter é uma notificação quando sai o vídeo tá bom tamo junto galera uma boa noite salve salve bom domingo